Olá, o meu nome é Vera Quintas Rebelo, sou Head Green Keeper do Campo Real, um campo de golfo de 30 minutos ao norte de Lisboa. Sou de Lisboa, nos greens tenho relva da L93, nos fairways tenho uma mistura de Lollium Pren, Poa, Pratensis, Festuca, Rubra Rubra e Agrostes Tenuis. Este ano que passou fiz uma experiência nova nos greens, apliquei apenas no Petting Green e na Short Game Media o Bispiribac de Sódio, também conhecido como Velocity nos Estados Unidos. Fiz 6 aplicações passadas de 10 dias e os greens aguentaram. Também tinha pouca poa, só cerca de 1%, mas a experiência foi principalmente para verificar se o green aguentava, se a relva aguentava e não morria e consegui com êxito. Em princípio, para o ano, irei experimentar no resto do campo de golfo.